Moreno, me convidou para dançar um short Beijou meu cabelo, cheio meu cangote Fez a boca inteira se arrepiar De que esse jeito ele me acolheu junto a leito E foi nos braços desse moreno Que eu fumozeei até o dia mariar Oi, 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 oi Me apaixonar Oi, 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 oi Não devo ter olhar Moreno, chega mais pra cá Pelo tempo, deixa me enganar Oi, 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 oi Teus dedos te balançar o corpo inteiro Faz meu coração bater Me gerar, sim, eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar